Tudo que aconteceu no nosso estado com Adriana Dias, já posso chamá-la, já está a postos, Adriana. Vamos então à edição do Jornal da Cidade, 24 Horas. Adriana, boa noite a você. Olá, Ronaldo, boa noite. São seis e quinze. Seja bem-vindo a mais uma edição do JC 24 Horas. Avião de pequeno porte cai, sai de Fortaleza e cai em Teresina. Na semana, fóssil de dinossauro Birajara Jubatos é devolvido ao Brasil após quase 30 anos na Alemanha. E as oportunidades de vagas de trabalho em Fortaleza. Após negociações que se estenderam por quase 30 anos, o fóssil do dinossauro Birajara Jubatos foi devolvido ao Brasil por um grupo de representantes da Alemanha. O fóssil foi retirado da região do Cariri Cearense de maneira irregular nos anos de 1990. Ele havia sido contrabandeado do Brasil em 1995 e estava em um museu na Alemanha. Agora, ele deve ficar no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, na cidade de Santana do Cariri, aqui no Ceará. Um avião de pequeno porte com cinco pessoas caiu em um campo de futebol na Vila Operária em Teresina, na tarde de hoje. O local fica a menos de um quilômetro do aeroporto da capital e a aeronave tinha acabado de decolar. Esta é a segunda queda de avião em Teresina nas últimas 24 horas. Neste domingo, uma aeronave de pequeno porte também caiu em uma região de mata em Teresina. O Cine Municipal está com 1.284 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. Só para teleoperador são mais de 400 vagas, além de recepcionista, operador de caixa, vendedor, motorista, dentre outras oportunidades. É importante saber que todas essas vagas de emprego podem ser preenchidas a qualquer momento. Esta edição do JC 24 Horas fica por aqui. Outras notícias no Jornal da Cidade, às 7h15 da noite. É com você, Ronaldo. Ok, Adriana? Um abraço a você e a toda a equipe do JC.